Cerca de oito famílias não possuem sistema de abastecimento de água nas casas e dependem de dois poços como esse. Mas o inacreditável é a qualidade da água que a comunidade consome. Ela é barrenta, avermelhada. E é com essa água que os moradores bebem, fazem comida, banham e lavam roupas. Eu tenho até um bebê de um ano e três meses, aí fica ruim fazer a comida dela. Aí fica assim, fica um gosto diferente, fazer leite, fazer... até o café pra gente fica um gosto diferente. Por a lama. Até o migadá da neném, quando eu vou fazer, em vez de ficar branco, fica assim, vermelho. Vermelhado, por causa da água que é muito suja. Os moradores fazem malabarismo para amenizar a sujeira da água. A água aqui a gente pega e bota pra sentar. Aqui a água a gente bota pra sentar hoje, pra amanhã de tarde, pra gente continuar lavando roupa, bota no filtro. E agora pra cozinhar, aqui o filtro não tem condição de filtrar pra cozinhar. Aí a gente tem que usar a mesma água, sim. Cozinha com essa água suja? Cozinha com a água suja. Por causa do problema, muita gente apresenta complicações na saúde, principalmente as crianças. Já fizemos vários exames e a médica acusou a água. Ele tá, eu trouxe ele aqui, mas ele apiorou da tosse, ele tá tossindo muito e vômito. E a médica disse que é a água. Essa situação já afastou várias famílias da comunidade. Já teve umas pessoas que foram embora, né, por causa que não tem água. Outros não vêm morar porque não tem água. Eu não vou embora também porque, como, eu vou pra onde, né? Porque eu sou doente, eu tenho que estar perto do médico, né? Aí eu vou sair daqui pra quê? Então eu tenho que acabar de morrer aqui mesmo. E quer matar essa água.